De marimba, de vizinho, do sol Cuentos de Deus me alegra o Senhor Somos tu somas de felicidade Eu busco florescerás Como a palma E se multiplicará Como o Senhor delíba Sim, sim Tá, vamos comer Vamos comer Qualquer Você vai ir em frente? Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL